Advocacia criminal na delegacia. Esse costuma ser o pânico de muitos advogados, principalmente aqueles que são iniciantes, recém-formados, pretendem começar na advocacia criminal e eu quero te trazer algumas dicas muito importantes ao longo desse vídeo que inclusive eu passo para os meus mentorados do curso de prática na advocacia criminal do IDPB, que eu vou deixar o link abaixo desse vídeo para você conhecer. Afinal de contas, lá nós temos um módulo inteiro só sobre a atuação do advogado em sede policial. Eu sou Cristiane Dupré, advogada criminalista no Rio de Janeiro, sócia do escritório Dupré Pessoa Advogada Associados e coordeno o Instituto Direito Penal Brasileiro, também o curso de prática na advocacia criminal do Instituto. Bom, vamos lá então. Quando você vai acompanhar o seu cliente na delegacia, seja porque você recebeu um chamado de que ele foi preso em flagrante, seja numa situação em que ele foi intimado, prestar um depoimento, você tem que tomar algumas cautelas. Se o seu cliente foi chamado a comparecer até a delegacia, ou seja, ele não foi preso em flagrante, a primeira dica que eu te dou é consulte para verificar se tem algum mandado de prisão expedido. Mas ainda assim isso não é 100% seguro. Por mais que você possa fazer essa consulta, você pode baixar o aplicativo no seu celular, que é o Sinesp Cidadão. Inclusive eu vou deixar os dados aqui abaixo desse vídeo para você verificar. E você pode também consultar no BNMP do CNJ, onde você também vai verificar se tem expedição de mandado de prisão. Mas muitas vezes pode acontecer de existir o mandado e você não visualizar ali. Seja por uma determinada situação de sigilo, seja porque o mandado foi expedido, mas ainda não foi cadastrado. Então o que que eu recomendo também? Que antes de comparecer com o seu cliente, você vá como advogado, sozinho, verifique, converse com o escrivão responsável, verifique o que está acontecendo ali, qual é o caso, tudo, para que você possa inclusive perceber se tem ou não algum risco. Aí você pode pensar assim, ah, mas o meu cliente, ele foi intimado a princípio pelo que ele me contou e pelo que eu estou vendo aqui, ele foi apenas testemunha do fato. Mas muitas vezes ele acaba sendo suspeito e pode ter um risco sim para ele. Por isso que mesmo nesses casos, você como advogado precisa ter essa cautela muito grande. E aí vem uma outra dúvida, você pode ter alguma insegurança porque pode ser que o cliente tenha entrado em contato com você em cima da hora e ele tinha que comparecer para prestar um depoimento amanhã na delegacia. O que você vai fazer? Você vai comparecer à delegacia sozinho antes e você vai requerer autoridade policial que seja adiado. Você vai explicar, olha, eu fui constituído como advogado agora, realmente eu preciso conversar antes com o meu cliente, eu preciso verificar o que está acontecendo, eu preciso ter acesso aos autos do inquérito e realmente eu preciso de um pouco mais de tempo para que o meu cliente possa se apresentar, possa prestar o depoimento dele e geralmente isso é muito tranquilo, isso é concedido, então é também algo muito importante. Outro ponto que eu te falei que é fundamental que você verifique a situação, porque a depender do caso, né, você pode ter situações muito diferentes, então imagine que você foi chamado para acompanhar uma situação de flagrante, como é que você vai fazer nesse caso? Bom, a primeira preocupação nesse caso ao sair de casa já é o seguinte, você já está saindo para realizar uma diligência, se você já está saindo para realizar uma diligência, você está sendo contratado para isso, você está sendo contratado para exercer aquele serviço e infelizmente é muito comum, eu já vi muitos e muitos casos e já aconteceu comigo no início de carreira, de eu comparecer até a delegacia, prestar todo o atendimento, é uma coisa que acontece naquele momento e a pessoa a princípio concordou, mas depois acabou não me pagando, eu tive problemas, eu fiquei sem receber, então você já precisa saber como comunicar isso, já passar o seu valor, já saber como vai ser esse recebimento, então olha, nesses casos eu recomendo inclusive que você já saia de casa com esse valor garantido, então vai ser um valor que vai ser realizado por Pixi, para que você realmente, ou vai ser um link para que a pessoa possa pagar no cartão de crédito se ela não consegue fazer o Pixi e é interessante que você como advogado pode fazer esse cadastro em inúmeras plataformas, você pode fazer isso no mercado pago, você pode fazer isso na pagarme, enfim, tem vários locais que você pode criar esse link de pagamento, ah, mas eu não posso levar a maquininha? Pode, mas se você realmente for receber no local, você pode lidar com alguns problemas, por exemplo, o cartão da pessoa não passou, e aí o que você vai fazer? A pessoa falou que ia te pagar na hora, você chegou lá, ela falou que não conseguiu sacar o dinheiro e você se deslocou, às vezes a depender do local pode ser que você tenha que dirigir ou pegar um determinado transporte, um Uber, um táxi, que você vai investir nisso, você vai inclusive gastar seu tempo, pode ser que o local fique a uma hora, uma hora e meia, duas horas da sua casa, então você realmente já precisa passar isso, olha, tudo bem, eu posso sim, vou te explicar como é que funciona o meu trabalho e você vai passar tudo isso direitinho, você já vai levar pra delegacia, é muito importante que você se lembre disso, a procuração, pra que essa procuração possa ser assinada e que você já leve pelo menos a minuta do contrato ou contrato pra que possa ser assinado também, né? Por quê? Porque você vai ali fazer uma diligência, mas geralmente no dia seguinte você já vai ter audiência de custódia, então pode ser que você tenha cobrado um determinado valor já pra realizar a audiência de custódia ou que você de repente vá fazer um determinado valor que seja até a sentença se houver processo, então você já precisa estar com isso ali pré-desenhado no contrato que você vai levar. Na situação de flagrante é muito importante que você como advogado criminalista, né? Além de estar ali no papel também de garantir todos os direitos do seu cliente e as suas prerrogativas como advogado, você fique muito atento a qualquer tipo de nulidade. Por quê? Porque qualquer tipo de nulidade que você tenha naquela prisão, no dia seguinte na audiência de custódia, isso vai te servir pra que você comprove, você venha a requerer o quê? O relaxamento dessa prisão. Porque como eu sempre falo aqui, em diversos vídeos, inclusive tem vídeos abertos aqui no canal sobre audiência de custódia, tem conteúdo lá no curso de prática, se você é aluno, entra aí no aplicativo do DPB ou vai no site do DPB, entra no seu ambiente de aluno e olha o módulo de audiência de custódia, o módulo resguardando a liberdade pra você ter acesso a tudo isso. Então toda e qualquer prisão ilegal, ela será imediatamente relaxada, então você já vai fazer esse pedido na audiência de custódia. Muitas vezes a tua atuação ali em sede policial, ela é até mesmo uma preparação pra que você venha atuar no momento de requerer a liberdade do seu cliente, porque pode ser que você seja contratado, não somente pra acompanhar aquele flagrante pra realizar aquela diligência, mas pra ser o advogado que vai atuar na audiência de custódia e inclusive ser o advogado, quem sabe, que vai atuar no processo penal se efetivamente houver uma denúncia, se o Ministério Público oferecer denúncia. Portanto, preste muita atenção na situação em que você tá atuando em sede policial. E olha, pode ser outra ainda. Pode ser que o cliente que procure você seja vítima de um crime. Se o cliente é vítima de um crime, você pode acompanhar esse cliente pra que seja feito o registro de ocorrência e você faça um pedido formal de instauração do inquérito policial e acompanhe. A Cris, mas isso é necessário? Necessário não. A gente sabe que diante da prática de um crime, se é feito o registro de ocorrência, tem que ser instaurado o inquérito policial. Mas é interessante que você faça isso pra que você possa acompanhar, pra que exista ali uma determinada formalidade e isso faça com que o controle, inclusive, seja mais eficaz. E se for um crime de ação penal privada, lembre-se ainda que você pode atuar em sede policial também de uma forma preparatória, até pra que haja uma investigação, mas aí é com você a capacidade postulatória pra quê? Pra iniciar a ação penal, pra elaborar, pra fazer a queixa crime. Você tem que lembrar que a tua atuação em sede policial não vai interromper aquele prazo decadencial de seis meses a contar da data em que a vítima tomou ciência de quem é o autor do fato. Então você tem que ficar de olho nisso, porque você vai acompanhar aquela vítima em delegacia, vai fazer o registro de ocorrência, mas o seu prazo pra oferecer a queixa crime, iniciar a ação penal privada, já se iniciou. Se iniciou a partir do momento em que o seu cliente, vítima do crime de ação penal privada, soube quem era o autor daquela infração penal. Então muita atenção. Perceba que são inúmeros detalhes importantes. É muita coisa que você precisa saber, precisa dominar, mas é que eu te dei algumas dicas muito importantes pra você já começar aí a sua atuação. É muita coisa que você pode fazer em sede policial, não é? Você pode estar acompanhando o autor do fato, você pode acompanhar a testemunha, você pode acompanhar uma situação em que o autor do fato foi preso em flagrante, você pode acompanhar a vítima em caso de ação penal pública, você pode acompanhar a vítima em caso de ação penal privada. E Cris, tem todos esses detalhes lá no IDPB, eu sou aluno do curso de prática, tem tudo lá dentro? Tem. Se você já é aluno, entra lá que tem todos esses detalhes separadinhos pra você e se você ainda não é aluno, eu te convido nesse momento a conhecer o curso. Tem modalidade de acesso vitalício, tem possibilidade de você emitir o certificado de extensão universitária por uma faculdade valendo como curso com selo de reconhecimento do MEC, tem grupo de alunos no WhatsApp com ampla interação em que você muitas vezes aprende casos concretos ali, né? O teu colega que tá colocando ali aquele momento em que ele tá atuando, o que ele tá fazendo, isso é muito enriquecedor. Fora o networking, né? Advogado criminalista tem que sempre andar com advogado criminalista, você tem que fazer parte, eu falo isso em quase todos os vídeos aqui no canal, tem que fazer parte de seminários, de grupos, de congressos, pra que você sempre esteja por dentro dos casos criminais e das novidades que estão surgindo na área. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, né? Tenha te dado aí alguns insights pra você atuar em sede policial. Conte comigo, não deixa de se inscrever aqui no canal, já que tem vídeo todo dia em penal, processo penal, execução penal. E toda terça-feira, às 19 horas, eu dou aula ao vivo em que você pode participar amplamente, fazer suas perguntas, tirar as suas dúvidas e eu espero que na próxima você já esteja comigo. Foi um prazer ter estado aqui com você hoje e até o próximo vídeo.